Mãe, a senhora acha que a vida assim é uma coisa mais transparente, tipo um livro aberto? Não. Não, então tá refletindo uma coisa branca, pacífica? Não, mãe, tô só perguntando, sei lá, conversando com a senhora. Vermelho com alixão. Interessante. Obrigada, depois a gente rola, depois eu passei pra pegar minha calça. Beijo. E tua familhazinha complicada. Dia das Mães é na Rede Lar. Mesa de jantar rufato em 10 vezes sem juros. Rede Lar, a casa da sua família. Tchau.